E aí, Squad! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na GoHard. Pra vocês que não me conhecem, prazer, eu me chamo Matias. E eu me chamo Rec Max. Já começamos aqui como? Dentro da Squad House ou do Golden Boys House? Golden Boys ou Squad? Pô, boa pergunta, né? Vou deixar aí pra rapaziada. O que vocês acham? Volta aqui no canto superior. O que vocês preferem? Golden Boys ou Squad? Squad com X. Squad ou Golden Boys? Os dois estão aparecendo aqui. Volta aqui no canto superior de vocês. No que vocês preferem pra ser o nome do nosso grupo, pô? Sinceramente, eu acho que assim, tipo, quem assiste a GoHard, assiste a rapaziada aqui, ia se chamar algum The Boys, tipo, ô, garotos de ouro, garotos dourados. Ou faz parte do Squad, né? Exatamente. Tá no Squad com nós. Exatamente, exatamente. Lembrando que o Squad a gente já tem há bastante tempo, só que a gente tá pensando em mudar, porque tem gente já com aquele outro parecido ali. Tem sua Squad aí. E aí a gente tá pensando em mudar por esse motivo, porque a gente criou mais ou menos na mesma data, e o pessoal fala, ah, imitar, imitar. Mas nada disso, né, Matias? Nada disso, porque o negócio aqui, ó. O negócio é a criação que vem antes. Tava na cabeça, a galera infiltra na minha cabeça, ó, mas o que a gente vai fazer hoje? Hoje vai ser um daily vlogzão monstro. Menino russinho carinhoso tá aqui. Começou já o projetinho. Como é que é o projeto? Help Russo. Help Russo. O que eu apelidei? Hã? Projeto Flow. Projeto Flow. Rescord Flow 2037, né? Deve chegar na carcaça do Flow, meu amigo. Falando isso, o Flowzinho não está aqui hoje. Até agora o PC dele não chegou. É porque na verdade, filho, não tá aqui. Eu esqueci de te avisar. Eu usei o mate inseto e de repente ele sumiu. Não apareceu nunca mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sair na caçada, porque o Max ainda está com fome. Fome, né? Tá com fome? Pô, eu não sei. Dois ovos, mas, pô... Dois ovos e uma bananinha. Dois ovinhos, eu tô com fome. Minha bananinha. Minha bananinha. E o que a gente vai fazer? A gente vai no Minecraft. Pra quem não conhece o Minecraft, pô, vou ter que botar um takezinho do Minecraft. Então, encontramos com vocês lá dentro do Minecraft e no mercado. E eu vou mostrar os botões especiais que tem lá no Minecraft. Ah, é verdade, mano. O que é o Máquilado perto do meu carro? Pô, Minecraft, né, velho? Hashtag Minecraft ao infinito e além. Você que é um trabalho de oficina, meu contato é próprio. Toda semana o carro do Russo quebra. Toda semana. Ô, Russo, vamos fazer alguma coisa. Ô, filho, meu carro... Toda semana, não. Para. Tá um mês sem quebrar. Nossa. Novo recorde. Vou anotar aqui no corredor. Então é isso aí. Encontramos com vocês lá no Minecraft. Mas antes, toma um takezinho do Minecraft aí rodando. Porque vamos fazer uma loucura no Minecraft hoje. Não, filho. Já é... O Minecraft já é loucura, hein, Silvio. Quer fazer uma loucura dentro do Minecraft? Então, rapidinho. Só um segundo. É o Minecraft, bro! Antes de a gente começar o desafio desse vídeo, que vai ser surfar no Minecraft nessa rua louca aqui. Se o pessoal bater três mil likes, a gente faz vinte e quatro horas dentro do Minecraft. Ah, não. Vinte e quatro horas dentro do Minecraft. Vinte e quatro horas dentro do Minecraft. De noite é de boa. O perigo é dez horas, meia-dia, uma e meia. Ai, não tem como. Muito calor, não tem nem ar-condicionado aqui, filho. Como é que é o vidro elétrico? Mostra aí. Ó. Ó, toma, Max. Ó, cara. Liga o ar-condicionado ali na câmera. Ó o ar-condicionado. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês quiserem vinte e quatro horas insuportáveis dentro desse carro, vamos deixar três moleques. Eu sei que vocês conseguem vídeo todo dia aqui na garagem. Todos os dias, às dezoito horas. Pode voltar aí, que a gente não tá falhando, tá vendo? Se inscreve no canal e envia pra um amigo, pô. É simples. É, joga aí, pô. Quem perder... Ó, se o Russo perder, ele tiver que subir aqui, velho. Eu vou ter que dirigir. Nossa. Ninguém dirige, a gente empurra. Vamos lá. Joga aí, pô. Joga aí, pô. Ih... É melhor de três, melhor de três. Joga aí, pô. Ixi, eu perdi uma, perdi uma. Se eu perder mais uma, já era. Vamos lá. Joga aí, pô. Deu velha, deu velha. Joga aí, pô. Ah, eu tô vendo você só botar tesoura aí. Joga aí, pô. Ai, não deu bom. Joga aí, pô. Ai, azedou, hein? Perdeu, tu vai, tu vai. Isso é casinha, pô. Se você perdeu, já vai, velho. Perdeu, se já vai. Não, não vou em cima desse carro, não. Vai pro... Passa, talha. Passa, talha. Ó. Vale, vale. Já meteu o pezão já, já subiu lá em cima. É surfando, hein, peio. É surfando, hein. É, peio. Ao infinito, oi, alê. Eita, caraca. Cozão, não vai dar boa, não, mano. Já passou no buraco, velho, a cabeça me desculpa. Fala, Matinho, gameplay. Porra, meteu o Kelly Slater mesmo, tá maluco? Pô, feiti a curva ali agora. Desce, velho, desce. Pelo amor de Deus, fora o carro. Fala, foda, 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 foda. Calma, porra. Não é meia-noite aí. Calma, não é meia-noite. Não é ano novo. Eita, porra. Falou. Dá um tchauzinho. Tchau. Porra, nem esperaram o cara saído correndo. Bem de boa. Bem de boa, pô. Metiu o Kelly Slater ali tudo, pô. Porra, tá maluco o Daniel Gabriel Medina, né, parceiro? Pai, aqui é muito, 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 muito surfista, pô. Tem que tirar a Thumbnail. Thumbnail, Thumbnail é uma fotinha pra postar no Instagram, né? Exatamente. Corre lá no Instagram que vai ter uma foto minha em cima do Minecraft surfando. Vai ser a mesma da Thumbnail. Se você veio do vídeo, comenta lá. Vim pelo vídeo novo. Vai no Instagram do Max também. E acompanha o Help Russo lá no Instagram dele. E não deixe de se inscrever no canal do Russo. Exatamente. Mil inscritos. A gente deleta o canal dele. A gente deleta o canal dele de novo. É isso aí, então. Vamos tirar a Thumbnail aqui, então. E já voltamos, porque a gente vai aonde? Tá no mercado. Tá no mercado. E vamos mostrar as outras funções do Minecraft, que pelo amor de Deus, é um carro desse aí, né? O que é Lamborghini? O que é os caras de quê? Os caras tem aquele Z, não sei o quê. Os caras tem aquele I8, I8, é celular, é iPhone, é? Então é isso aí. Vamos fazer a Thumbnail aqui e já voltamos com vocês, rapidão. O que é que deu? O que é que deu? Eu ia fazer a Thumbnail, mas... O carro parou de pegar. Vamos embora, vamos embora. Vamos Minecraft, caralho. Vamos Minecraft, tem que tirar a Thumbnail, ó. Nossa, quase que já era um carro. O Max subiu fazer a Thumbnail, amassou o carro todo. Ô, não, o macaco é o carro. Peraí, Rússio. Peraí, Rússio. Fazer a Thumbnail rapidinho, peraí. Deu, conseguiu fazer a Thumbnail, tá tudo certo, ó. O teto tá retinho, nem amassamos nada. Nem amassamos nada, tudo tranquilo. Molecadinha perguntando se a gente tava fazendo capoeira. Os caras nem entendem nada. Só tem uma coisa. Isso aqui é que eles são? Hipócritos. Aqui dentro do Minecraft tem umas funções de massagem. Pô, qual o carro da rapaziada que tem massagem? Quer ver, ó? Vou apertar. Aperta o botão da massagem, Rússio. Vai lá, ó. Esse é o botãozinho da massagem. Olha só, agora já vem, ó. Ó. Aperta de trocar aí, Rússio. Olha só. Olha só. Vamos andando que eu vou ter que adicionar o do turbo. Deixa eu desligar, deixa eu desligar. Olha aí, cara. Vai. O turbo não pode, filho. O turbo, porra, não. Não, pô. Aqui está na off road aqui, pô. Aqui no Brasil é ilegal. O turbozinho, pô. O turbozinho, pô. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pera aí, pera aí. Deixa eu botar o sido aqui, né? Só que esse botão aqui, o carro precisa estar andando, pô. Anda um pouquinho aí que eu vou apertar esse botão aqui e vocês vão ver o que é turbo de verdade. Pera aí. Ó. Vou apertar o botão. Todo mundo preparado? 3, 2, 1. Nossa senhora. Para, para, para. Para, para. Para aí com o pé, tio. Fiquei parar com o pé, velho. Caralho, quero, quero. Quase maté. Meu Deus. 400 MPH por hora. Eu vou brincar com essas coisas. Ah, vamos para o mercado e já voltamos com vocês. Calma, né? Uh. O que que tu vai comprar? Chegamos rápido, né? Fazer rápido do meio já, né? Posso dar até suado ir lá no turbo. Meu, pera aí. Não tá bom, né? Não, mas não. Não vai ficar doidão. Não vai ficar doidão. Ó, acho que eu vou pegar um La Man. O quê? Um La Man. La Man. La Man. Que demais. Encontramos com vocês em casa, porque a gente vai lá para o lago ainda e tem mais um videozinho da Gorrache para gravar, que vai ser a gente dando o mortal lá da árvore. Então se inscreve no canal que é vídeo todo dia, às 18 horas aqui. E em breve, não sei se já saiu antes, se vai sair depois, acho que vai sair depois, amanhã no caso, vai ter o vídeo da gente dando o mortal em cima da árvore. Pô, em cima da árvore, lá no lado. No lado. Eu tenho 10 metros. Tu? Não, tu não. Não, até eu vou participar do vídeo, mano. Ah, tá. Porque se pular assim, né? A árvore não é de aço, né? O negócio é o seguinte, se não se inscrever no canal, já vai reprovar de ano. Nem começou, já vai reprovar. Se inscrever para não repetir. Então se inscreve aí para não se perder. E para quem não sabe qual o botão de inscrever, se é esse aqui, ó. Pelo amor de Deus, né? Está aqui embaixo, aqui, ó. Esse botãozinho está aparecendo aqui, ó. Clica nesse botão e ativa o sininho. Antes de voltar para casa, o que que acontece, bô? O que que deu, bê? Vocês estão gravando, hein? Não, mas está gerando conteúdo aí, vídeo todo dia, né? Ah, cheguei aí, pô. Cheguei aí quando o Superman, ele começa a fazer filme na Netflix, pô. Daí eles trocam o nome, botaram o Quente Box. Meu Deus, quem foi que convidou? Quem foi que convidou, meu Deus? Poxa, que você está onde, velho? Diretamente de Narnia. Viesse no Express ali. Meu Deus. Quando eu apertei a mão dele, eu já vi o relógio aqui. Isso é lógico. É uma pegadinha. Meu Deus, ele parece um morfador, amigo. É o homem bitrix dele. O bom do... Cagasse, pô. Cagasse. O que? Aça a carona. Ah, é. Pra casa. Mas vai ter que surfando. Por que? Tá aqui, meu novo carro. Porra, feio. Tá rico mesmo, hein? Agora sim, ó, pra casa. Acabou, agora acabou.